Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre caixa econômica para o ROGA e a isenção vitalícia dos seus cartões de crédito. Já pensou que você tem um cartão Infinity, Nankin, Graffiti? É, os cartões top aí da caixa com a isenção vitalícia para sempre. Só contratar um cartão, seguir as regrinhas e nunca mais pagar a unidade de um cartão de crédito com benefícios. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A caixa prorroga os seus cartões com benefícios e exclusividade na isenção da anuidade. Vamos conhecer a mecânica desta campanha que começa do dia 1º de julho a 31 de julho no Arraia Cartões Caixa 2022. Vamos à nota então. Contratando os cartões caixa, crédito, elo e visa entre os dias 1º de julho a 31 de julho e tendo idade gratuita para sempre. Vamos então à mecânica. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. Os cartões pessoa física que são participantes são Já na pessoa jurídica, o elo mais empresarial, o elo grafite empresarial, o elo empresarial e o visa empresarial. As regras para isenção da anuidade é o seguinte. Veja a tabela. O elo mais e o visa gold, gastos de 2 mil acumulados até 30 de nove de 2022, você nunca mais pagará anuidade destes cartões. Para o visa plateau e elo grafite, gastos acumulados até 30 de nove no valor de 3 mil reais, nunca mais terá anuidade para estes cartões. Já para o elo nanquim e o visa infinity, gastos acumulados até 30 de nove de 2022, 6 mil reais, nunca mais terá anuidade para estes cartões. Já na pessoa jurídica, empresarial elo mais e empresarial elo grafite, gastos de 3 mil acumulados até 30 de nove, não tem mais anuidade nesses cartões. E empresarial elo e empresarial visa, gastos acumulados até 30 de nove de 2022, 2 mil reais, não terá anuidade para estes cartões. Veja uma nota que a caixa deu também. Não são elegíveis os cartões de crédito caixa emitida na variante elo diners, nas variantes da bandeira mastercard e adicionais de cartões comercializados fora do período da vigência. Vamos dar uma olhadinha na anuidade destes cartões e a pontuação que ele tem também. Veja, o visa gold e o elo mais são a dupla ali para você gastar o valor e ficar isendo a anuidade. Então neste caso, o visa gold pontua um ponto a cada dólar gasto e a anuidade dele é 207 reais em 12 parcelas e 17 reais e 25 centavos. Já para o cartão elo mais, a pontuação é 1,2 pontos a cada dólar gasto. A anuidade é 207 reais em 12 parcelas de 17 reais e 25 centavos. Já para o visa platinum e o elo grafite funciona assim. O visa platinum a pontuação é 1,4 a cada dólar gasto e a anuidade é 414 reais em 12 parcelas de 34 reais e 50 centavos. Já para o elo grafite, a pontuação é 1,6 por cada dólar gasto e a anuidade é 414 reais em 12 parcelas de 34 reais e 50 centavos. Para o visa infinity e o elo nanquim funciona assim. Visa infinity a pontuação é 2,1 pontos a cada dólar gasto e a anuidade é 828 reais em 12 parcelas de 69 reais. E para o nanquim a pontuação é 2,3 pontos a cada dólar gasto e a anuidade é 828 reais. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Lembrando que o Visa Infint da Caixa tem dois acessos ao Lounge Key e já para o Elo Nanquim, dois acessos para o Private Pass Digital, conforme já divulgamos aqui no canal. Leandro, vale a pena solicitar esses cartões? Olha gente, essa promoção, por exemplo, do Visa Infint da Caixa e o Elo Nanquim da Caixa, por exemplo, são os dois melhores cartões que o banco está oferecendo com isenção de anuidade. Gastando R$6.000 até R$30.09, então você teria isenção para sempre desses cartões com os mesmos benefícios. Então pontuaria R$2.1 no Visa Infint e R$2.3 no Elo Nanquim com os acessos às salas VIPs. E adicionais grátis também. No entanto, se você comparar a mesma proposta que o Bradesco tem para esses cartões, no Bradesco você tem que gastar, por exemplo, R$1.000 para poder ficar livre da anuidade em até dois meses após o recebimento do cartão. E depois, se você não continuar gastando R$1.000 por mês, você volta a ter anuidade. Então o Bradesco, teoricamente, você é obrigado a gastar todos os meses R$1.000. Você gastaria R$6.000 e nunca mais pagaria anuidade. Então o da Caixa é melhor que o do Bradesco. Então nesta campanha da Caixa tem mais vantagem. Então caso vocês queiram solicitar esses cartões, você vai dirigir-se à Caixa mais próxima de você ou através dos contatos aqui, a Suane ou o Zenio, para poder ajudar vocês aí com a solicitação desses cartões. Certo? E o bom da Caixa é que o limite tem um limite fixo, um limite mínimo para poder você contratar os cartões. Ok? Pessoal, está aí para vocês o arraia de cartões da Caixa com isenção de anuidade para sempre. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Luana Marcial, um grande abraço! Antônio Joventino, um grande abraço! William Antonielli, um grande abraço! Nilza da Silva, um grande abraço! Marielle Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto